E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta trazendo a continuação de Resident Evil 4 aqui no canal. Lembrando, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Vamos que vamos! Não, 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 não. O Pato Curasteiro Eu não tenho arma O Pato Curasteiro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?